A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O simulador de direção voltou a ser obrigatório para os candidatos que forem tirar a carteira de habilitação em todo o país. A regra também vale para quem deseja mudar de categoria, mas inicialmente será obrigatório apenas as simulações de carros de passeio, na categoria B. Numa segunda etapa, será exigido o uso do simulador para quem dirigir veículos comerciais, como, por exemplo, caminhão, ônibus e moto. Segundo o Ministério das Cidades, que controla o CONTRAN, o pedido da volta da obrigatoriedade partiu dos DETRANS de todo o país. O órgão não esclareceu a data específica da obrigatoriedade. A resolução diz que ela passa a vigorar nesta segunda-feira. Após diversos adiamentos, os simuladores chegaram a ser obrigatórios no início do ano passado. Após a reclamação das autoescolas, o CONTRAN voltou atrás e tornou uso facultativo a cada estado. Atualmente, segundo o Ministério, apenas os estados do Rio Grande do Sul, Acre, Paraíba e Alagoas exigem os simuladores de forma obrigatória. Segundo o diretor do DENATRAN e presidente do CONTRAN, Alberto Angerami, a maior preocupação é com a segurança no trânsito. Já tivemos bons resultados nos estados que aplicaram a medida, principalmente no Rio Grande do Sul, onde foi registrada a redução do número de acidentes após a obrigatoriedade do simulador, afirma Angerami.